Música Pessoal, eu sou Carla Pereira. Hoje eu estou na padaria desse meio mostrando um pudim de tapioca gelado que não precisa ir ao forno. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho para receber as nossas notificações. Vem comigo ver o passo a passo da receita. A primeira parte para o pudim de tapioca é levar todos os leites ao fogo até que ferva. Eu vou começar pelo leite integral aqui na panela. 1 litro de leite integral. 395, uma caixinha de leite condensado. 200 ml de leite de coco. E 100 gramas de leite em pão. Misturo bem e levo ao fogo até levantar a fervora. Bom pessoal, levei todos os meus leites da fervora. Levantou a fervora, agora eu acrescento nessa mistura 500 gramas de tapioca granulada. Misturo bem, acrescento 100 gramas de açúcar com 100 gramas de coco ralado grosso. Deixe descansar por 20 minutos e aí prossigo com a receita. Pessoal, após os 20 minutos de descanso, eu vou arrumar essa mistura que já hidratou nas formas. Eu estou usando aqui uma forma de buraco, mas poderia ser uma forma quadrada e faria tipo um tabuleiro, que é o que tradicionalmente se usa. Aqui eu vou colocar até em cima, sempre arrumando com a colher. Como ele não vai ao forno, eu posso colocar, encher bem, porque não tem perigo de crescer, de derramar, nem nada. Lembrando que a minha forma está untada com margarina, manteiga, pode ser, pode ser leite condensado. Eu só preciso umedecer essa forma, para que na hora de desenformar esse pudim não quebre. E aí eu levo eles à geladeira de duas a três horas. Só até que ganhe firmeza, para que eu possa desenformar e decorar. Pessoal, após três horas de geladeira, nosso pudim já está desenformado. Agora eu vou preparar a calda, que é o que vai finalizar o nosso pudim. Uma lata de leite condensado, 395 gramas, para 200 gramas de leite de coco. É só misturar bem. Nossa calda já está pronta. E aí, eu aplico. Agora, bastante, bastante mesmo o coco ralado. Pode colocar em cima, nas laterais e até no prato, se precisar. Essa aqui é uma decoração tradicional, que se usa no bolo de tapioca gelado. Quem preferir, pode colocar outra decoração. Pode fazer um brigadeiro branco de coco, não tem nenhum problema. Pessoal, aqui está o nosso bolo de tapioca gelado finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like no vídeo, clicar no filinho para receber as nossas atualizações. Obrigada, até a próxima aqui na Padaria 2000.